Estamos nas oitavas de final, o Brasil venceu camarões e o capixaba soltou o grito. Nesse supermercado, todos os funcionários acompanharam o jogo no estacionamento. Uma festa foi preparada, cachorro quente, refrigerante e muita torcida. Segunda-feira frenética para quem ia torcer pelo Brasil, o corre-corre de volta para casa agitou o capixaba. Casal envolvido em acidente que causou a morte de um dentista em Vila Velha vai responder por omissão de socorro. O advogado nega que os clientes tenham se recusado a ajudar a vítima. Carro capota durante acidente em Camburi. O veículo atingiu o poste e a piação cedeu. Um caminhão que passava na hora arrastou o fio e derrubou um semáforo. Bateu na traseira do carro e dormiu. O motorista estava embriagado e não despertou nem mesmo com o alarme do celular. Feriado violento nas estradas, nas rodovias federais, dois mortos e 74 feridos. Secretário Estadual de Saúde se recupera bem depois do transplante de rim. Tadeu Marino estava há quatro anos na fila única nacional. E a festa da torcida capixaba. Para coroar a comemoração, o torcedor se veste de verde e amarelo. Orgulho da cabeça aos pés. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. 4 a 1, Brasil vence Camarões e está nas oitavas de final. E um grupo bem animado acompanhou o jogo no estacionamento de um supermercado. Veja na reportagem de Tainá Lopes. Os últimos clientes são atendidos. Enquanto isso, no refeitório, Eliette comanda uma equipe que prepara o lanche para que na hora do jogo, ninguém fique com fome. Para que as pessoas estejam mais felizes ainda, mais alegres ainda na hora do jogo. É importante deixar tudo pronto para não ter que parar na hora do jogo? Com certeza. O pessoal não gosta nem que para antes do intervalo do jogo. Na hora do jogo tem que estar todo mundo ali, né, em sintonia para o Brasil ir para frente. No estacionamento, uma outra galera organiza as cadeiras em fileiras. As TVs são posicionadas. O local se transforma em uma espécie de espaço de festas. Pronto? Hora de fechar o portão do supermercado. Hora de juntar a galera aqui nesse supermercado em Jardim da Penha. Em dia de jogo do Brasil, os funcionários dão uma pausa no trabalho e se unem para torcer pela seleção. A bola rola e todos vibram. Hoje é uma pausa de camarão, hein? E comemoram muito com o gol. Se a pausa atrapalha o rendimento dos funcionários, nada disso. É muito bom, na verdade, né, quando o colaborador, ele tem essa participação da empresa, né, de estar sempre ajudando. Com as alimentações que tem também, que vocês viram lá, cachorro quente, refrigerante, pipoca, caldo. Eles ficam muito felizes. Isso é muito bom até então, porque eles ficam felizes e atendem o cliente muito bem, né. E eles confirmam que voltam para o batente muito mais felizes. Mais animado, mais alegre, mais feliz e com certeza com o nosso Hexa, com certeza. Brasil Hexa! Pois é, alegria contagiante e moda e superstição andam juntas quando o assunto é Copa do Mundo. Fugir das cores do Brasil pode dar azar. Então, viva o verde e amarelo! No meio deles, elas se destacam. Para fazer parte dessa turma tem que ser assim. Brasil dos pés à cabeça. Unhas do Brasil, blusa de paetê do Brasil, brico verde e arquinho do Brasil. Para que tudo isso? Para torcer pelo Brasil. Vai dar sorte para o Brasil. Muita produção e superstição também. Maiara até troca o sapato e o chapéu entre um jogo e outro. Mas a camisa, ah, essa não pode mudar. Tem que ser, torcer para o Brasil. Sou super supersticiosa. Acho que tem que usar a camisa, tem que gritar, tem que torcer. O jogo começa, eu troco o meu anel de lado. Porque o primeiro jogo ganhou, então vai ganhar todos com o anel do outro lado. É um verdadeiro desfile de moda. Na passarela, as musas da Copa. A regra é clara, tem que usar pelo menos uma peça com a cor do Brasil. E nesse vai e vem de brilhos, acessórios e bandeiras, elas confessam. A gente se arruma para ver o jogo, né? Mas o que acontece depois é consequência. É sempre bom juntar as amigas, vir para cá, torcer pelo Brasil. Então, está tudo certo. Se rolar uma paquera? Rolou uma paquera! Com tanta mulher bonita assim reunida, será que eles prestam mesmo atenção no jogo? É a emoção do jogo, de Copa do Mundo, do nosso país. E as mulheres vêm fantasiadas, vêm no clima. Então, dá um aval maior aí na hora da comemoração. E para quem está solteiro igual eu, dá para você dar uma cantada ainda, né? Quem disse que só tinha solteiro com visual em dia? Esse casal foi assistir ao jogo assim, de Alceu Valença. E se essa moda pega, hein? Se pegar, eu acho muito bom. Pois é, a segunda-feira começou corrida e é preciso adiantar e correr para a torcida. Quem pode, né? Em dia de jogo do Brasil, não tem jeito. O trânsito fica lento e o passo do brasileiro acelerado. A correria é grande. Ninguém quer perder nenhum lance da seleção. Já não perdeu o jogo, todo mundo ligado. Brasil, com certeza. Está trabalhando, saí do trabalho agora. Correndo e para casa? Correndo e para casa. 2 a 0 está bom, Brasil. Mas nem todo mundo pode parar para ver a seleção jogar. Profissionais como eu e o Marcos seguimos no expediente. Só que a gente sempre dá um jeitinho de saber como anda a partida. Enquanto abastece os carros, Marcos procura saber das notícias. Parou aqui, a gente pergunta como que está o jogo, quem está jogando bem? Neymar, está arrasando, está ganhando mesmo? A gente sempre pergunta, nem fica só nós perguntas. Nessa farmácia, o trabalho também não pode parar. Ainda bem, porque durante ou depois do jogo, sempre aparece alguém precisando de uma ajuda da Karina. Durante a festa, lá com a família, exagerou na bebida, comeu bastante e vem recorrer ao medicamento. Mesmo a todo vapor no trabalho, os nossos melhores pensamentos estão concentrados na nossa seleção. A nossa torcida é para o Brasil ser campeão, não só ganhar hoje, como ser campeão. A gente fica aqui na torcida, tem que trabalhar, mas estamos torcendo para o Brasil. Pois é, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a vitória do Brasil sobre Camarões. Acidente em Camburi, na capital, um dos carros capotou e atingiu um poste. Com o impacto, parte da fiação cedeu. Um caminhão passou e saiu arrastando os fios. A estrutura de um semáforo caiu. Semáforo no chão e trânsito congestionado. O transtorno na avenida Dante Michelini, em Vitória, foi causado por este acidente envolvendo dois veículos. Seu Clemar, motorista do Gol Verde, disse que foi surpreendido pelo outro gol ao trocar de faixa. Eu olhei para o trânsito e não vi carro nenhum. Aí eu joguei para a faixa do canto, da esquerda, correi para Camburi. Aí é de Camburi. Então, de repente, o cara apareceu, mas que ele vinha a mil de lá para cá, vinha acelerado e cortou o carro e me pegou. Eu não vi. Quando eu vi, eu não vi mais nada. Só vi quando bateu. Fabrício disse que não estava em alta velocidade. E tem outra versão para o que aconteceu. Eu estava vindo, normal, na velocidade normal, de 60. Ele entrou de uma vez. Quando ele entrou, eu freiei, entendeu? Eu tirei o carro. Só que ele bateu, perdeu o controle do carro e bateu aqui. E capotou e parou na pista do meio. O impacto foi tão forte que o poste quase foi derrubado. Medaços dos carros ficaram espalhados na pista e no canteiro central. Seu Clemar chegou a capotar com o veículo e reclamou de dores no corpo todo. Dô nos pés, no braço, cabeça, lado esquerdo aqui. Estou esperando resolver aqui tirar o carro daqui e vir para o hospital. Depois da batida, por pouco, não aconteceu um outro acidente. É que os fios que interligam os semáforos ficaram como estes daqui, baixos. Aí um caminhão de grande porte que passava por esta pista acabou encostando nos fios, saiu puxando e derrubou outro semáforo. Aquele do lado de lá, exclusivo para pedestres. Cerca de uma hora depois do acidente, os semáforos continuavam na mesma posição. Nenhuma equipe que presta serviço de manutenção tinha chegado no local. Se não vir logo para a prefeitura, resolver esse problema aqui, vai ter outro problema, vai ter outro acidente. E aqui passam muitos caminhões o tempo todo? Todo o tempo passam caminhão, caminhão alto aí, entendeu? E já quebrou um fio daqui já, e vai quebrar outro se continuar dessa forma aí. Sem semáforo e com lentidão no trânsito, os agentes da guarda municipal tiveram mais trabalho. Jovem embriagado causa acidente na capital. Depois da batida, ele caiu num sono profundo. No banco do carona, o condutor do carro dorme tranquilamente. O rapaz não acordou nem com o alarme do celular. Uma hora e meia de sono depois de bater neste veículo. A única pessoa dentro do carro é ele. Ele foi, passou para o banco do carona e desmaiou. O acidente aconteceu na avenida Dante Michelini, em Camburi. O casal que estava no carro atingido não se feriu. José Alex e Fabrícia pretendiam viajar, mas tiveram que adiar os planos. Um cara desse aí acaba com as feras de mim e da minha família, né? Anderson Gonçalves fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele ingeriu bebida alcoólica. O condutor foi levado para a delegacia e pagou fiança de R$ 724 e foi liberado. E o casal que se envolveu no acidente que matou o dentista em Vila Velha vai responder por omissão de socorro. O depoimento foi na delegacia de delitos de trânsito e durou quase três horas. Para a polícia, o casal contou detalhes sobre o acidente de terça-feira passada, que matou o dentista Matheus Alves Júnior, de 33 anos. O carro da vítima perdeu o controle e capotou após colidir no veículo que estava o casal. O acidente aconteceu na Avenida Luciano das Neves, em Itapuã, Vila Velha. Mesmo sabendo da gravidade do acidente e da vítima, o casal teria deixado de prestar socorro. O advogado deles acompanhou o depoimento. Ele saiu pela porta do carona e foi até o local. Chegando no local, já tinha populares, as pessoas que ele acredita que estavam no ponto de ônibus próximo. E já tinha, inclusive, ligado para o SAMU. Ele chegou, constatou que o veículo estava capotado sobre o corpo do motorista. A namorada, que é enfermeira, ainda fez o primeiro contato com a vítima, constatou que logo após a vítima veio ao óbito. O advogado afirmou ainda que o casal não ingeriu bebida alcoólica naquele dia. Ele não havia ingerido bebida alcoólica, até porque ele iria viajar de madrugada para Belo Horizonte, onde ele compra mercadorias lá no shopping Iapoque para revender aqui no estado. E a namorada dele também não estava ingerindo bebida alcoólica por conta de remédios para emagrecer que ela está consumindo. Durante o depoimento, o casal confessou que o dentista ainda estava com vida logo depois do acidente. Por isso, os dois vão ser indiciados por omissão de socorro. E dependendo das investigações, o motorista poderá ser indiciado também por homicídio culposo. Para o delegado Fabiano Contarato, a culpa de um, no caso a vítima que havia bebido e estava em alta velocidade, não tira a responsabilidade e a culpa do outro. Neste caso, o casal. Eles confessaram que a vítima ainda estava com vida, não providenciaram socorro. Quer dizer, o espírito de solidariedade humana foi violado nesse sentido. E nesse contexto do acidente, ele pode ser indiciado pelo homicídio culposo com a pena aumentada pela omissão de socorro. Essa pena pode chegar a seis anos de detenção. E a colega que estava no carona por omissão de socorro previsto no artigo 135, uma vez que ela viu e não providenciou socorro. Jovem conversa com uma mulher e o namorado dela atira no rapaz e ainda há agressão a um aposentado. O aposentado Roque Polone chegou a esta padaria para comprar pão. Três jovens que lanchavam perguntaram ao aposentado por que ele levava uma sacola. A vítima disse que não devia explicações. No momento em que ele voltava para casa, os jovens o seguiram e exigiram um pedido de desculpas. Os rapaziada começaram a querer sacanear, entendeu? O cidadão por ter levado a sacola para comprar pão. Como ele não esquentou a cabeça, falou assim, mas não posso trazer uma sacola, não? Só falou isso para a rapaziada. Então ele começou a pedir desculpa. Como o cidadão não deu desculpa, saiu, pagou o pão, saiu da padaria para vir embora e eles vieram atrás dele. Aí nesse caso meteram a pancada dele. Os criminosos acabaram espancando o homem. Os óculos dele foram quebrados. Ele foi levado para o hospital Jaime Santos Neves. Estudante é baleado várias vezes dentro de um ônibus. O veículo foi interceptado por dois homens em uma moto. Um deles entrou e descarregou a arma no estudante. Foram cinco disparos. Tudo isso porque minutos antes a vítima havia conversado com a ex-namorada do atirador. Muitos tiros, muitos tiros. Quem deu, não deu para brincar não, não deu para assustar não, deu para matar mesmo. O estado de saúde do jovem baleado é estável. Sobre o aposentado espancado, quem tiver informações dos agressores, ligue 181. Terça-feira de sol entre nuvens em todo o estado. Temperaturas em queda. Acompanhe. A grande vitória em Viana, Guarapari e Vitória, máxima 27 graus. No norte, em Ecoporanga, mínima 17. Em Colatina, 16. No sul, em Guaçuí, máxima 24. Em Apiacá, 29 graus. Na região serrana, em Ibatiba e Santa Maria de Getibá, mínima 12. Maré baixa, neste momento, 40 centímetros. O secretário estadual de saúde, Tadeu Marino, passa bem. Depois de um transplante de rim, ele estava há quatro anos na fila. O secretário estadual, Tadeu Marino, de 55 anos, passou pelo transplante ontem de madrugada. Foi um procedimento rápido. 12 horas entre a retirada do rim e a cirurgia final. O secretário estava há quatro anos na fila única nacional. Ele passa bem e deve ter alta em 10 dias. O médico e amigo pessoal do secretário, deputado Paulo Foleto, fala do alívio de todos. Tadeu está urinando com, sabe, um xixi que nos alegra, porque o rim funciona, eliminando o nitrogênio pela urina. Saudável, sem dor, conversando, comendo. Durante o período de tratamento, Tadeu Marino conciliava a rotina de secretário às sessões de hemodiálise. Eram três por semana. Ele possuía um problema congênito que provocou a perda dos rins. No Espírito Santo, 900 pessoas aguardam por um transplante. O número de doadores ainda é menor do que o necessário. Na mesma hora que o Tadeu estava sendo operado, um outro companheiro de colatina, que joga bola comigo, estava fazendo um transplante hepático. São duas pessoas que têm a sua vida reestabelecida pelo espírito fraternal do cidadão. Então, a doação de órgãos tem que fazer parte do nosso convívio. Todos nós temos que falar para os nossos amigos, para os nossos familiares, que numa condição de infortúnio, a gente deve doar os órgãos. Em nota, o hospital informou que a recuperação do secretário está dentro do previsto pelos médicos. Dois mortos nas rodovias federais durante o feriado de Corpus Christi. No total, foram 65 acidentes e 74 feridos. Mais de 2.500 veículos foram fiscalizados. 619 multas foram aplicadas e 23 carteiras recolhidas. Nove motoristas foram multados por embriaguez. Voltamos a falar da Copa do Mundo. Era um jogo para resgatar a confiança e, de preferência, encher o placar de gols. E foi assim. Quatro Brasil, um para o time de Camarões. Comemoração em ritmo de goleada. A paixão pela pátria está na camisa, na cabeça e nos olhos do torcedor. Cada um aqui se sente uma espécie de super-herói. Só que no lugar da capa está a bandeira. A bandeira do Brasil. Mas espera um pouco. Essa aí é de outro país. Porque eu sou do México. Mexicana? Sim. E hoje está torcendo para quem? Para o México. Só que não estou passando o jogo do México. Então eu vou ficar aqui assistindo o jogo do Brasil. E se você duvida desse sentimento, basta olhar para essa multidão. Todo mundo de olho na tela. Ou melhor, no telão. Na Praia do Canto, em Vitória, faltou espaço para tanta gente. Gente que vibrou com o primeiro gol de Neymar. Neymar fez o segundo gol. E ampliou o marcador. E não precisou muito para Neymar ser considerado o melhor jogador da seleção brasileira. Com dois gols só no primeiro tempo, ele conquistou o coração desta torcedora. Neymar. Porque ele é lindo. Depois da vitória, festa nas ruas. Geilson Ferreira. Boa noite, Geógios. Os leões indomáveis acabaram dominados pelo time de Filipão. A seleção brasileira ganhou camarões por 4 a 1. Gols de Neymar, Fred e Fernandinho. Agora o Brasil está classificado para as oitavas de final. E enfrenta a seleção do Chile no próximo sábado em Belo Horizonte. Aqui na Praia do Canto, o clima é de muita festa. Torcedores estão bastante animados. Eu fico por aqui, Geilson Ferreira para o Tribuna Notícias, segunda edição. Valeu, obrigado, Geilson. E a seguir, mais festa da torcida capixaba. O Brasil está nas oitavas de final. A gente já volta. A festa verde-amarela. Nas ruas, os capixabas comemoram a vitória do Brasil sobre camarões. Um empate já confirmava a classificação. Mas é claro que a gente queria mais. Afinal, em campo, um adversário já eliminado do Mundial. Camarões, que perdeu todas as partidas anteriores, sem fazer gol, resolveu balançar a rede justamente contra a nossa seleção. Assustou, mas não inibiu o nosso futebol, nossa empolgação. Acreditamos, confiamos e não deu outra. Vitória que coloca o Brasil no topo do grupo. Na centésima partida brasileira em Copas do Mundo, chegamos em primeiro. E que venha o melhor, que venha o Exa. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até o ano. E até o ano. E aí E aí E aí E aí Tchau.